Bom pessoal, meu nome é Flávio, chefe Flávio Ribeiro, tá pessoal? Sou consultor de confeitaria, vim apresentar para vocês aqui a nossa torta invertida de maçã com peras. Espero que vocês possam acompanhar com a gente aí. Mais uma novidade na revista Padaria 2000. Acompanhe nosso passo a passo. Bom pessoal, então aqui eu vou estar preparando aqui uma massa sucre. Aqui eu vou estar utilizando aqui 100 gramas de açúcar, 250 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga, 100 gramas de ovos. Feito isso aqui gente, eu vou misturar tudo aqui manualmente ou até mesmo se vocês quiserem misturar em uma batedeira, sem problema algum, tá bom? Farinha com a manteiga, tá gente? Os ovos também, tudo junto. Envolve ela num plástico. Vou estar levando para a geladeira, vou deixar em torno de mais ou menos de 10 a 15 minutinhos para ela dar uma gelada, tá? Bom pessoal, então aqui agora eu vou preparar um caramelo, tá? Eu vou adicionar aqui então, aqui ó, 500 gramas de açúcar. Vou fazer um caramelo seco com ele primeiro. 70 gramas de manteiga picadinha. Continuo mexendo sem parar. 30 ml de vinho do porto. Desligo o fogo. Está pronto aqui um caramelo aqui, tá gente? Com manteiga e vinho. Aqui eu vou adicionar o que pessoal? Vou colocar aqui o nosso caramelo que a gente preparou na assadeira. Dou uma leve espalhada aqui ó. E vou utilizar agora aqui uma pera, uma fatia de pera e uma fatia de maçã, tá? Então eu venho intercalando aqui ó. Maçã, peras. Eu vou reservar aqui agora e nós vamos trabalhar com a nossa massa sucrê. Bom pessoal, então aqui ó, já preparei a nossa massa, tá? Cortei a massa sucrê, tá? Do tamanho da minha assadeira, redondo. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar por cima das frutas. Aqui pessoal, então aqui ó, o que eu coloquei? Coloquei a massa sucrê por cima das frutas. Eu vou levar no forno pra assar, se for um forno turbo, tá? Eu posso assar em 160 graus. Se for um forno lastro, até 180 graus eu posso estar assando eles em 30, 40 minutos, tá bom? Então não tem segredo. Pessoal, então aqui eu vou preparar uma massa sablê. Aqui eu tenho 100 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de sal. Aqui eu tenho 80 gramas de manteiga. Açúcar, 20 gramas. E farinha de amêndoas também, 20 gramas. Aqui eu já venho homogeneizando tudo na mão mesmo, tá? Até ficar uma massa macia. Aqui eu coloquei a minha massa sablê aqui, tá gente, no tapete siliconado. Venho com um rolo aqui ó, e dou uma leve esticada nela. Eu vou esticar ela, deixar em uma espessura mais ou menos de 2 milímetros. Eu vou levar no forno pra assar em torno de 10 a 15 minutinhos. Quando ela dá uma pequena dourada na parte de cima, eu tiro ela, deixo esfriar. E vou triturar ela até formar uma farinha. Bom pessoal, então nós vamos preparar aqui agora o nogatine, tá? Que eu tô adicionando aqui agora 200 gramas de açúcar. Eu vou deixar preparar, formar um caramelo aqui. Aqui da nossa massa sablê, tá gente, o que eu preparei aqui ó? Eu deixei ela assar, triturei, formou uma farofinha. Então aqui gente ó, já misturei aqui. Vou misturar aqui então, tá? A farofa. E jogo no tapete siliconado. Feito isso aqui ó, eu espalho, tá gente? Eu venho com o disco aqui ó, com o aro 20, tá? Corto antes dele endurecer. Não mexo nele agora, ele vai ficar uma plaquinha bem crocante e dura. E a gente finaliza a nossa torta invertida com ele, tá bom? Bom pessoal, então o que que nós temos aqui ó? Eu tenho maçãs fatiadas, tem a nossa torta que a gente preparou, tá invertida. Aqui eu tenho pessoal, o creme de baunilha, tá turma? E aqui também tem o nosso nogatine. Então aqui eu vou colocar aqui ó, o creme de baunilha que eu preparei. Eu venho com o meu disco, coloco na parte superior da minha torta. E aqui eu venho fazendo o acabamento agora gente, tá? Até mesmo com as maçãs fatiadas. Finalizo aqui algumas pontinhas, tá gente? Para fazer o acabamento da minha torta com o próprio bico e pitanga. Bom pessoal, então aqui tá finalizada a nossa torta invertida. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam também fazer em casa. E até a próxima aqui na nossa revista Padaria 2000.